Abertura Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Eu comentava há pouco com os companheiros da casa que dado esse momento em que nós passamos, pandemia, as nossas atividades foram um pouco alteradas. Então, para nós, estar aqui hoje se rebeve de uma alegria muito grande. Para nós é significativo voltar à casa de todos nós, mas à casa onde eu já estou há mais de 30 anos. E a gente fica afastado por essas dificuldades todas e acaba sentindo bastante. Graças a Deus, hoje estamos aqui para fazer aquilo que de mais importante existe dentro da casa espírita, que é o estudo do Evangelho. Todos nós necessitamos de estudar, porque o estudo, como nós vamos ver hoje, especialmente neste capítulo 24, ele traz os subsídios necessários para que a gente possa entender a nossa vida, a nossa caminhada, mudar hábitos se necessário, enfim, faz com que a gente possa evoluir. E o convite para esta tarde e noite foi estudarmos o capítulo 24 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Não for a candeia, rebaixo do alquim. E nós vamos ver, neste capítulo 24, quais são os itens que o compõem. Que diz assim, candeia sobre o alquim, Por que fala Jesus por parábolas? Não vai ser com os gentios, não somos que gozam de saúde, que precisam de mim. Há coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perde-la há. E nós vamos utilizar, nos nossos estudos, o item primeiro, que é uma parábola sobre a candeia. E essa parábola está nos três evangelistas, Mateus, João e Lucas. E nós vamos lá no capítulo, no item 11 também, não é? Para poder estudar. E lá o item 11 diz assim, não são os que gostam de saúde, que precisam de médico. Então, esses dois itens é que vão nortear o nosso encontro desta noite. E aqui nós encontramos logo, em Lucas, o seguinte, E lá em Mateus, o menor texto, nós encontramos assim, Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pôr ela debaixo de qualquer, põe-na ao contrário, sobre o candeio, a fim de que ilumine a todos os que estão na carta. Então, o Cristo, nós sabemos, utilizava o dia a dia, o conhecimento das pessoas para trazer os seus ensinamentos. aquilo que está dizendo, algo bastante óbvio, não é? Que quando a gente quer iluminar uma casa, uma ambiência, seja aí qual for, nós não vamos colocar na rua e baixo. A gente coloca, de preferência, no local mais alto, para que sirva de claridade para as pessoas que ali estão. mas nós podemos tomar sobre um outro viés esse ensinamento do mestre. Ele diz assim, especialmente Mateus, ninguém acende uma candeia para pôr ela debaixo de qualquer, põe-na ao contrário, sobre o candeio, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Vamos tomar aqui, para o nosso estudo, a casa, que o Cristo logicamente se referia no primeiro momento à moradia, o local onde as pessoas se exitem. Mas eu quero trazer para uma outra observação, a casa como um local interno de cada um de nós, ou seja, acender a luz do candeio, clarear a nossa casa interna, nós intimamente. Por quê? Porque no momento em que nós acendemos essa possibilidade de luz interna, é o momento da autoiluminação, dizer de Joana Gantler, e é o momento em que efetivamente nós conseguimos construir uma caminhada mais harmônica, mais adequada. Então a luz interna do indivíduo, ela é fundamental para a sua caminhada em segurança. E essa luz interna são as vivências do Evangelho e do Cristo. No momento em que nós vamos vivendo este postulado do Evangelho, nós vamos caminhando e acertando mais. Porque muitas pessoas ainda não construíram essa sua luz interna do discernimento, do conhecimento, da vivência, daí ela vive da luz do outro. E nós muitas vezes caminhamos com a luz do outro. O que é a luz do outro? É a condição que a outra pessoa me dá de explicar para mim como é que funcionam as coisas, de me ajudar no momento que eu preciso, de me guiar muitas vezes pelos desafios do dia a dia. Essa é a luz do outro, que é importante, que me ajuda. Mas vai chegar o momento que este outro que tem a luz e eu ainda não tenho, ele pode se afastar. Ele pode estar distante. Ele pode sumir. E daí como é que eu fico sem essa luz? Por isso, então, que o Evangelho vem nos mostrar de nós acendermos essa luz e colocar para que clareie a todos. A todos, inclusive o outro. Então, não é a luz física que vai clarear o ambiente, mas ao longo do entendimento que eu vou ajudar o outro a caminhar, que eu vou orientar, que eu vou dar uma palavra de carinho, vou dar uma palavra de fraternidade, de orientação. E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido de Xavier, ao fazer uma análise deste capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espírito, vai nos colocar lá num livro maravilhoso chamado Caminho, Verdade e Vida, na última lição do livro, a lição 180, ali naquele livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor amigo Emmanuel vai discernir as passagens evangélicas, ou seja, vai nos explicar direitinho. E lá nesse item 180, nessa lição, ele faz referência a este capítulo. Aquele item 180 180 do Caminho, Verdade e Vida, tem como título Façamos Nossa Luz. E eu pensei da referida obra a alguns ensinamentos que eu julguei bem oportuno que venham ao encontro dessas reflexões que estamos fazendo neste momento. Então vai dizer o benfeitor amigo assim, a lâmpada acesa da lição divina é antes de tudo o símbolo do nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. Ou seja, a todo momento, especialmente se estamos lá fora, nós vamos com essa luz divina, como ele diz aqui, nos mostrar qual efetivamente são os nossos propósitos. Vai nos mostrar a que nível espiritual de entendimento nós estamos. Não aqui dentro, mas especialmente lá fora, porque ele diz assim, nos variados ângulos da existência, especialmente nos momentos desafiadores em que nós estamos vivendo. Todos vocês sabem, não é? Que os desafios para nós estarmos aqui vivendo são enormes. mas se nós temos o Cristo ao nosso lado através do seu evangelho, é o momento que efetivamente nós estamos mais seguros das nossas escolhas. E Allan Kardec vai fazer referência a essas nossas escolhas quando ele diz assim que é importante o nosso processo reencarnatório, ou seja, o momento em que estamos aqui, porque nós estamos desenvolvendo o nosso senso ético-moral, vai dizer o codificador. o que é desenvolver o senso ético-moral? É nós começarmos a discernir o que é certo e o que é errado. E no momento em que nós vamos discernindo isso, nós começamos a acertar mais. Daí nós vamos à frente. Por isso, que Joana de Ângeles, num livro maravilhoso chamado O Homem Integral, através da mediunidade medieval do Pereira Pranco, vai nos lembrar que esta encarnação que nós estamos aqui, e ela fala para nós espíritas, especialmente, é uma das encarnações mais significativas das centenas e centenas que tivemos. E ela vai dizer que esta encarnação é mais significativa por dois motivos. O primeiro dos motivos é que nós estamos numa doutrina que nos esclarece, que nos mostra a caminho, que nos conduz ao Evangelho do Mestre. Então, nós estamos numa doutrina que oportuniza com que efetivamente nós podemos acertar mais e acertando mais nós vamos à frente. Mas, além deste fato de estarmos na doutrina espírita, ela lembra que esta encarnação é uma das mais significativas porque tudo aquilo que nós já passamos lá nas encarnações anteriores, estão dentro de nós. Aquilo que a espiritualidade chama de arquivos da alma, não é? É o nosso inconsciente, são as nossas caminhadas anteriores, estão tudo lá. Então, tem muita coisa boa que nós já fizemos no passado que estão dentro de nós, que são patrimônios nossos. Tem muitas outras passagens que tivemos lá em encarnações anteriores que foram extremamente dolorosas, mas dessas passagens dolorosas também servem para que a gente possa escolher melhor hoje. Então, hoje, dada essa imensa capacidade intelectual, a moral que está dentro de nós, nós podemos escolher melhor. Então, nós estamos melhor aqui no ar, com possibilidade de acerto. Então, no momento em que o benfeitor Emmanuel nos dá essa observação, é um momento de reflexão. Então, diz ele, a lâmpada ciência da lição divina é o instituto símbolo do nosso exemplo seguro e positivo. O nosso exemplo seguro e positivo. Francisco de Assis costumava dizer assim para os seus amigos, para aqueles que o buscavam, nós temos que vivenciar o evangelho diariamente, nem que seja por palavras, nem que seja por palavras. O que ele está dizendo? Que nós temos que vivenciar o evangelho no modo que nós somos, os nossos atos, não só na palavra, se for preciso se fala, senão a gente começa a mostrar quem nós somos. Então, a lâmpada acesa da lição divina é antes de tudo símbolo do nosso exemplo, seguro e positivo nos variados ângulos da existência. E se o momento é desafiador, como aumente ele, o é, é o momento em que nós vamos perceber que, estando ao lado, vivenciando os postulados do evangelho, nós atravessamos melhor as dificuldades que se nos apresentam. Vai dizer mais o bem feitor amigo, então, na lição passamos nossa luz, ele diz assim, o discípulo do evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Então, o discípulo do evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Ou seja, vai dizer ele que o templo, na verdade, lá fora, o templo não é só o local aqui dentro, mas o templo é o mundo. E muitas vezes nós vamos mostrar as nossas condições lá fora em contato com o outro. Através de colocar em prática aquilo que nós estamos diferenciando. Antes de iniciar, minutos atrás, aqui o Lauro falou algo muito significativo com relação a esse momento que a gente vive de pandemia, de muitas pessoas de empregar-nos e esses nossos irmãos baterem com a nossa porta. Então, é um momento que não deve realmente esfriar em nós a possibilidade de caridade. Porque aquele equilíbrio de alimento que a gente põe lá e traz para casa é aquele que o nosso irmão vai ter o que comer logo mais tarde. Então, não devemos esquecer dessa possibilidade de efetivamente fazer a caridade sair de nós em favor do outro. E aí, eu lembro de uma outra lição do benfeitor Emmanuel através da mediunidade do filho no outro livro muito bonito chamado Vinha de Luz. Na lição 68, o benfeitor amigo nos traz uma observação bastante interessante. Diz ele assim que se referindo aos rabinos que habitam no Estado de Israel, houve uma grande discussão entre eles pensando assim por que em Israel existem dois mares e eles são tão diferentes entre si. Existe ao norte o mar da Galileia e existe ao sul o mar morto. E unindo esses dois mares existe o rio Jordão. Então, a discussão que se estabeleceu entre os rabinos é por que ao norte o mar da Galileia é tão rico de pesca de vida e depois que a água do rio Jordão entra no norte do mar da Galileia ele passa por esse mar e vai sair ao sul não é? Trazendo vida para o deserto expandindo possibilidades. Mas aí ele chega no mar morto. Quando ele chega no mar morto ele fica ali e não vai para lugar algum. e daí o Rabino falou assim certamente é uma lição para nós outros esse fato de termos o mar da Galileia rico e o mar morto como o próprio nome diz não tem possibilidade de vida alguma. Por quê? Porque a água quando chega no mar da Galileia ela traz vida para aquele local mas ela sai de si vai em favor do deserto criando a vida. quando ela chega no mar morto ela se fecha em si mesma e não sai de lá lá não há vida. Então para haver vida nós temos que sair de nós fazendo referência aí à criatura humana. No momento que nós saímos de nós em favor do outro nós estamos na verdade dando oportunidade à vida. E é sério isso porque quantas criaturas vão a determinados templos religiosos buscam toda a informação necessária sobre perdão sobre caridade sobre fraternidade e se fecha para as possibilidades de atender lá fora de atender às vezes dentro dos seus próprios lares né ficando estéreo as suas oportunidades as suas oportunidades então no momento que nós recebemos e doamos é o momento que nós estamos promovendo a vida né então esses dois mais nos trazem esses exemplos não é deste fato então o discípulo do evangelho é convidado a afirmar-se o mundo a cada instante ser ofendido perdoa se encontra dificuldades no caminho busca a coragem de quem vivencia o evangelho né então nós encontramos diariamente essas dificuldades não preciso falar para você isso diariamente nós encontramos as dificuldades viver não é é algo que exige de todos nós aqui encarnados então nós no momento em que efetivamente nós temos possibilidade de ao vivenciar este evangelho ao colocar em prática né ter uma tranquilidade maior e vai dizer mais ele assim ó se for tocado pela dor não arremesse a sua esperança ao despenhadeiro da indiferença então se for tocado pela dor não arremesse a sua esperança ao despenhadeiro da indiferença né e nós encontramos em João no capítulo 16 aquela afirmação do mestre não é dizendo assim que não nunca tereis aflições falando das nossas dores e das nossas aflições porque temos necessidade ainda disso ainda temos necessidade de dor ainda temos necessidade de sermos experimentados efetivamente na nossa fé né uma hora dor bate na minha porta outra hora bate na porta do nosso irmão outra hora na porta da nossa irmã e assim vai né então essas aflições estão presentes em nós por quê? porque nós não somos espíritos completos nós somos espíritos em evolução em caminhada e neste nível em que nós nos colocamos e especialmente neste mundo em que estamos que é um mundo ainda de expiatão de provas vai oportunizar de que a gente ainda passe pelas dificuldades pelos transtornos pelas aflições do dia a dia né e muitas vezes quando essa aflição chega o que que a pessoa diz mas logo agora mas justo agora mas o Cristo já está nos mostrando há mais de dois mil anos que nós teremos as aflições né nós teremos as aflições elas estão presentes nas nossas vidas então a gente procura né nesse momento que a aflição é o editor efetivamente buscar uma situação assim de maior equilíbrio vai dizer mais nossa necessidade básica é de luz própria de esclarecimento íntimo de auto-educação então nossa necessidade básica é de luz própria né nós falamos no início que muitas vezes a luz do nosso companheiro do nosso amigo né daquele que está na caminhada conosco efetivamente nos ajuda né e nós vamos caminhando muitas vezes assim junto com o outro né buscando as questões maiores da vida mas nós temos que construir aquela nossa luz própria nós temos um exemplo na literatura espírita que fala muito claramente sobre essa luz é aquele exemplo não é que nosso irmão Jacob traz no livro Voltei lembram né Francisco Cândido Xavier pelo Frederico Figner tinha seu dono de irmão Jacob irmão Jacob foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira quando a Federação tinha sua sede no Rio de Janeiro agora está em Brasília há bastante tempo já está lá mas quando era no Rio aquele nosso amigo né o meu irmão Jacob subia aqueles morros do Rio de Janeiro para atender as pessoas no livro Voltei é relatado o seu retorno à pátria espiritual ou seja quando ele desencarna então quando ele desencarna ele chega na espiritualidade não é e olha para si e vê que não tem luz alguma e ele fica pensando mas eu fiz estou tanto bem eu fiz tantas coisas eu fiz né muito esperava que tivesse uma claridade própria mas daí foi explicado para ele que tudo aquilo que nós fazemos fora de nós tem um grande valor tudo aquilo que a gente ajuda o outro faz lá no bem tem um grande valor mas nós nunca devemos esquecer de buscar a nossa transformação que tinha sido aquilo que faltou nele a nossa transformação de valores porque o que a gente faz fora de nós tem valor mas nós temos que fazer antes dentro de nós nos transformarmos e o irmão Jacob então de repente ele se vê na espiritualidade sem luz né e ele está aguardando desencarno de algumas outras pessoas porque eles vão ser levados a dimensão espiritual mais alta junto com esses outros irmãos então ele está ao lado de Serina aguardando a chegada desses outros desencarnados para ele encaravando a dimensão espiritual quando ele está ali aguardando ele vê que lá adiante vem uma irmã uma senhora desencarnada que vai fazer parte do grupo mas a claridade dela era tão grande ela tinha um desenvolvimento espiritual tão extraordinário que ele teve ímpetos de se ajoelhar perante ela e daí ele comenta com a com a Serina mas Serina aquela criatura que se aproxima ali com tanta luz deve ter sido né uma santa aqui na terra é uma criatura extraordinária que esteve entre nós a Serina e disse não ela é uma pessoa bastante comum na sociedade humana mas ela se transformou ela se modificou né e essa transformação íntima fez com que efetivamente ela se mostrase qual era ela ou seja espírito evoluído né e aqui é interessante que lá no texto quando o irmão Jacob pergunta se ela tinha sido uma santa uma criatura né de 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 grande conhecimento na terra e a Serina disse não que ela foi uma pessoa bastante comum inclusive ela foi professora primária professora primária e aí para quem está aqui é professor ou professora é um bom lembrete não é professora ou professora atura aquela criança mal educada não é atura o salário daquele tamanho mas já sabe que vai direto para o céu como é isso né vai lá direto para o céu então depois que passar esse período então essa luz própria é aquela construída na convivência com o outro porque eu não posso construir a minha evolução estando lá no meu quarto sozinho afastado de todo mundo aí seria fácil era só não ter convivência não mas eu tenho que conviver com o outro é na convivência com o outro que eu vou né desenvolver as minhas potencialidades morais como é que eu vou aprender o perdão estando sozinho lá no meu quarto não eu tenho que estar com aquele complicado comigo aquele que eu não quero nem ver é com aquele que eu tenho que estar né como é que eu vou aprender a ser fraterno né a pessoa pensa assim mas como é que eu vou ser fraterno tendo um chefe igual aquele que eu tenho né não mas eu preciso ser daquele chefe é aquele né eu sei que aqui em Alvorada não tem problema nenhum com relação a maridos mas a mulher vai dizer assim como é que eu vou ser perfeito tendo aquilo como marido aqui não tem problema posso falar sei que posso não é mas em outras cidades não tem os maridos difíceis em outras cidades né mas é isso que a gente precisa nós necessitamos desses que estão conosco porque esses é que fazem com que eu possa desenvolver as minhas potencialidades o amor o perdão a fraternidade eu desenvolvo é complicado então se eu tenho alguém complicado na minha vida eu vou dar uma dica para vocês se eu tenho aquela pessoa difícil complicada vai lá e dá um presente para ela dá um presente para ela porque ela que está me ajudando a progredir eu estou evolvindo graças àquela criatura né porque quando o chefe muitas vezes vem falar com a gente ele fala 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 e o que a gente responde nada ele é o chefe ele fica quieto então nem ele responde nada daí quando chega em casa e aquele lá de casa não fala a gente já aprendeu a ficar quieto e aí a gente fica quieto a gente aprendeu com aquele difícil então viver né com o outro é que vai efetivamente nos transformar é como instalar na questão 744 da lei de sociedade e livro dos espíritos né vai dizer a espiritualidade que viver em sociedade é necessário para que a gente possa efetivamente desenvolver as nossas potencialidades é vivendo em sociedade que a gente faz isso e nós somos seres gregários o que é um ser gregário é um ser que necessita do outro faz parte da nossa genética isso por quê? porque muitas vezes nós fazemos parte de um grupo não dá certo a gente sai dali e vai para outro grupo daí não dá certo naquele grupo a gente vai para outro grupo nós temos que estar em grupo ou então não dá certo o casamento eu desfaço o casamento e refaço o outro não deu certo refaço o outro a gente tem que estar com o outro em presença do outro sempre a lei de sociedade lá na terceira parte nas leis sociais do livro dos espíritos nos diz isso então a nossa necessidade básica é de luz própria de esclarecimento íntimo de auto-educação auto-educação não é? porque muitas vezes o materialista aquele que vive aqui na sociedade humana e é materialista ele percebe que ele tem que se auto-educar auto-educar ele tem que modificar e modificar o trabalho se eu sou desse jeito se eu sou uma pessoa de Fabio Curto por exemplo pessoa irritada eu sei que eu tenho que me auto-educar mas isso é trabalhoso isso é trabalhoso então é mais fácil eu ir lá na farmácia e comprar um remédio incalmante é mais fácil porque a auto-educação é complicada então eu vou na farmácia e compro algum ansiolítico né? pra me acalmar em vez de auto-educar o ansiolítico não resolve nada ele é paliativo como todo medicamento não resolve ele é paliativo porque qualquer situação nossa qualquer doença qualquer transtorno emocional ele é do espírito ele é de dentro então quando eu tomo o remédio o medicamento seja ele qual for eu estou trabalhando na consequência da vida não na causa a causa é a auto-educar é me transformar eu estou indo na consequência ajuda mas mais adiante eu vou ter que resolver isso eu vou ter que me auto-educar no livro No Mundo Maior que é daquela série é o sétimo livro daquela série com o André Luiz né? também é do André Luiz e o Chico nesse livro No Mundo Maior tem uma passagem lá do espírito chamado Caldeiraro Caldeiraro vai dizer assim todos nós que estamos aqui na Terra estamos fazendo uma viagem de auto-educação auto-educação essa é a nossa viagem de nos modificarmos modificarmos os nossos valores temos que trabalhar nisso porque se eu não trabalhar agora eu vou ter que trabalhar mais adiante mais adiante pode ser uma auto-educar então eu tenho que fazer a auto-educação e essa auto-educação não é a educação da escola a educação formal do mundo não essa é até mais fácil claro que também é necessária pela educação intelectual onde nós vamos aprender o português a matemática claro que é importante mas a auto-educação falada por Caldeiraro é aquela fundamentada na transformação moral da vida então todos nós que estamos aqui estamos né vivenciando a auto-educação deveremos vivenciar a auto-educação e vai dizer mais assim eu ainda estou não é no caminho verdade e vida do Hermano ou pelo Chico e ele vai dizer assim ó se for visitado pela aprovação dolorosa e alta não enterrar o talento de sua fé no pantanal do desânimo se for visitado pela aprovação dolorosa e áspera e nós seremos em um determinado momento raramente alguém passa aqui na Terra sem ser visitado né pela essa aprovação dolorosa e áspera e às vezes ela é extremamente dolorida por quê? porque ocorre com os nossos queridos lá do nosso lar ou com o nosso né daí ela dói mais ela dói mais né então assim se for visitado pela aprovação dolorosa em áspera não enterrar o talento da sua fé no pantanal do desânimo lembram parábola dos talentos Mateus capítulo 30 versículo de 14 a 29 né essa parábola tem muito a ver com isso tudo que estamos falando aqui porque nessa parábola Mateus vai dizer assim ó o senhor da vida age como um homem muito rico que planejando fazer uma viagem ao exterior convida né os seus servos pra vir a sua presença pra ele convir né o cuidado dos seus bens então pro primeiro servo ele dá cinco talentos pro segundo servo ele dá dois talentos e pro terceiro ele dá um de acordo com a capacidade de cada um isso é importante então ele dá cinco talentos pra um dois pro outro e um pro terceiro de acordo com a capacidade de cada um depois eu vou voltar nisso né então esse senhor da vida vai viajar deixa os servos cuidando dos seus bens e dos seus talentos aquele que recebeu cinco acha de bom um grado trabalhar pra poder ganhar mais ele trabalha e dobra o cinco ele fica com dez talentos aquele que tem dois talentos também acha interessante trabalhar com aqueles dois talentos ganha outros dois e fica com quatro e aquele que só tinha um talento sabendo que o senhor da vida é um homem né terrível um homem que cobra um homem que procura colher mesmo onde não semeou fica com medo e enterra o talento tempos depois esse senhor da vida retorna e vai querer que seus servos prestem conta então se apresenta aquele que tinha cinco talentos aquele que tinha cinco e diz assim senhor deve-me cinco talentos eu trabalhei ganhei mais cinco quero ter restituir os dez talentos fica na posse do que é seu o senhor da vida agradece dá um largo sorriso e diz passa minha direita bom certo aquele que tinha tão somente dois talentos se apresenta ao senhor senhor deve-me dois talentos eu trabalhei com esses talentos ganhei mais dois agora estou te restituindo quatro o senhor da vida dá um sorriso largo e diz passa minha direita vem gozar das alegrias do teu senhor e aquele que só tinha um talento e enterrou se apresenta para o senhor e já vai se justificando senhor sei que é um homem duro um homem enérgico um homem que procura colher mesmo onde não plantou eu tive medo do senhor e intento medo eu enterrei o seu talento agora eu estou te restituindo o senhor olha para ele e diz se sabe que eu sou um homem enérgico duro que efetivamente cobra tudo que é de acordo por que que não der esse talento nas mãos dos banqueiros para que no meu retorno eu pudesse pegar pelo menos os juros vai à minha esquerda nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentro essa é a parábola e aqui os talentos Emmanuel vai falar do talento da fé todos nós temos talentos porque lá na história na parábola dos talentos nós temos assim que o senhor da vida quem é é Deus quem são os servos somos todos nós lá na parábola os talentos eram dinheiro eram valor mas para nós talentos na colocação do evangelho são dons divinos que Deus nos dá então todos nós temos talentos né então se esse senhor da vida viesse cobrar hoje os talentos que cada um de nós tem poderiam fazer uma fila aqui e efetivamente cobrar de cada um de nós os talentos né perguntar para aquela pessoa mas o que fizeste dos seus talentos e ela perguntaria mas qual talento o senhor então os filhos filhos são talentos e daí a pessoa se justificando ah mas sabe que aquele filho que o senhor me deu era extremamente violento o outro não era muito chegado a trabalho mas eu sabendo das minhas responsabilidades eu procurei orientá-los para que fossem crescendo e sendo pessoas do bem então aquele que era violento se tornou uma pessoa tranquila uma pessoa calma aquele outro que não era muito afeito ao trabalho se transformou e hoje é um adulto valoroso e trabalhador então eu te restituo esses talentos né com muita alegria e Deus vai olhar para aquela criatura e vai dizer passa a minha direita né vem gozar das alegrias do teu senhor mas aí pergunta para aquela senhora que está lá na fila o que fizeste dos teus talentos mas qual talento senhor o teu marido ela vai ficar surpresa mas marido é talento sim marido é talento ah mas ninguém merece esse talento que o senhor me deu né era difícil mas eu vendo da responsabilidade que eu tenho eu procurei orientá-lo eu procurei vivenciar com ele o evangelho hoje eu te restituo esse talento modificado no bem uma criatura né totalmente voltada aos interesses maiores da vida né e vai perguntar para aquele nosso companheiro os teus talentos mas qual talento a tua esposa esposa também é talento e ele vai dizer enfim né da vida íntegra que tiver os objetivos que buscar em comum e vai restituir aquele talento e vai passar à direita do senhor então todos nós que estamos aqui temos talentos muitas vezes talentos do trabalho do trabalho onde nós somos colocados trabalho material lá fora né trabalhar com responsabilidade trabalhar com discernimento com probidade para que efetivamente nós possamos ir à direita do senhor porque muitas vezes e não agindo adequadamente o que que pode ocorrer nós vamos ser cobrados por aquilo que poderíamos ter feito com esse talento e enterramos se nós enterramos nós ficamos sem ele se nós enterramos o talento a gente fica sem ele então o que que vai ocorrer aí vem uma próxima encarnação e como na encarnação anterior nós em vez ao invés de fazer o nosso melhor com relação àquele talento nós enterramos nós íamos sem ele então Deus pergunta o que fizeram com os teus talentos mas qual o talento do senhor e teus filhos ah mas aqueles filhos um era extremamente violento o outro não gostava de trabalhar eu não pude fazer nada eu te restituí esse talento te restituí esse talento como eles eram efetivamente né daí essa pessoa vai à esquerda onde haverá prantos e ranger de dente trevas exteriores e o que que são essas trevas exteriores são aqui o mundo onde nós estamos aqui que são as trevas exteriores porque daí essa criatura reencarna vai chegar um momento reencarna uma moça né vai crescendo se torna uma pessoa própria no momento de arranjar um namoro casa e vai querer ter filhos e daí teve uma vez não consegue duas vezes três vezes tenta durante largo período e não consegue ter filhos porque porque teve talento lá atrás e enterrou não é daí o que que ocorre com essa pessoa ela ela vai ao médico faz tratamento não consegue se tornar mãe daí o casal vai ao centro espírita conhece o centro espírita vai para o atendimento fraterno e lá no atendimento fraterno o atendente nem chegou a falar cinco minutos e ela já está chorando não falou dez e ele o marido está ranger dos dentes trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes porque teve o talento e enterrou lá atrás agora vem sempre né ou então aquela outra criatura que teve possibilidade de ter o esposo ou ter a esposa né mas como era uma pessoa difícil né efetivamente não foi adiante naquele casamento naquela vivência né de conjugalidade o que que vai ocorrer na encarnação do seguinte né vai vir entregas né exteriores e ranger de dentes né exteriores e ranger de dentes o que que ocorre aí essa pessoa chega na idade de namoro namora aqui não dá certo namora lá não dá certo lá adiante não dá certo parece que nada dá certo quando a pessoa procura não é a conjugalidade procura o namoro e se é jovem não tem problema mas o tempo passa quando a pessoa vai chegando lá por uma determinada idade lança aquela luz amarela de cuidado tá ficando só e daí a pessoa fica só mesmo né porque teve oportunidade de ter o talento e não vivenciou agora vem só claro que a gente faz um parênteses muitas vezes a gente dita assim muitas pessoas vêm só por uma questão assim reencarnatória de programação programa vem só por algum motivo né por algum motivo ela vem só mas quando a pessoa está só e isso dói no coração é porque tem alguma coisa a ver lá com o passado há tempos atrás quando eu fui falar na casa espírita no litoral sobre este tempo eu estava falando exatamente sobre isso a questão de ficar só após o término da minha palestra estava saindo assim veio uma senhora já idosa junto de mim e ela disse assim o senhor sabe o que é solidão quando eu ia responder para ela ela começou a falar o que era solidão e ela disse eu passei uma vida e teve solidão e as lágrimas foram quando acontece isso muitas vezes estarão pro lado com essas possibilidades de ter o talento e enterrá-lo então é um convite que o evangelho está nos fazendo hoje é aquele convite que efetivamente nós aproveitarmos esses talentos que nós criamos mesmo que sejam condições difíceis desafiadoras mesmo que seja assim porque Deus não se engana com nenhum de nós se nós estamos com a pessoa complicada é porque nós necessitamos a complicada às vezes a complicada é a esposa a esposa às vezes é o filho a filha pessoas que nos dão dores de cabeça se nós estamos com ela é porque nós necessitamos de estar com ela Deus não se enganou conosco então vamos aproveitar essa oportunidade e pensando nisso já que está chegando ao término do nosso trabalho eu quero fazer um convite para vocês especialmente para os esposos que estão aqui estão vendo que tem menos esposo do que esposa então o convite é para os maridos que aqui estão vocês vão vai encerrar o trabalho agora nós vamos tomar um passo depois vamos para as nossas casas quando estivermos em nossas casas a gente vai observar a nossa esposa e certo não precisa dizer nada para ela não ficar se achando não diz nada só observe e pense assim mas que talentão que Deus me deu olha só que baita talento e as esposas que estão aqui também podem olhar para os maridos e dizer olha só que talento claro que eles estavam com menos cabelo do que tinha um pouquinho mais gordinho mas é a pessoa que Deus me deu então Deus não se engana com nenhum de nós nós temos tantas possibilidades de fazer efetivamente o nosso melhor hoje não vamos deixar para amanhã vamos fazer o nosso melhor hoje porque amanhã ou depois a gente não sabe quando encerra este talento efetivamente a gente não sabe então o convite que o Evangelho nos traz é esse convite de vivência de valores espirituais superiores muita paz a Deus